Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, nação rubro-legra. Essa eu tenho que postar. André Sanches, do lado do Marcos Braz. O jornalista veio entrevistar, né? Primeiro falou com o Braz, pá. E falou com o André. E o André desmentiu a imprensa paulista, né? Alô, Neto! Chupa, Neto, de novo, mais uma vez. É que o Flamengo, que se o Vitor Pereira assinar para o Flamengo, o que eu vou fazer acontecer? Porque o Flamengo roubou o Vitor Pereira. André desmentiu essa falácia, não teve nada disso. Melhor do que eu falar, assiste o vídeo aí. Olha o André falando. André, roubou no popular do futebol, roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não, não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim para o Vitor Pereira, pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada do que ele falou. Eu fiz a declaração para o Duílio, o Duílio fez a declaração para ele, ele fez a declaração para o Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que inventam aí. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Inscreva-se no canal e ative as notificações.